Especialmente a ti, Frei Sérgio, quero dizer, Frei Sérgio, quando eu cheguei aqui eu vi o tamanho da representatividade dessa plenária e ao mesmo tempo a simbologia dessa mesa farta, a bandeira do Brasil, dizendo que esse país sim é um país possível para milhões e milhões de brasileiros, para os mais de 200 e 15 milhões de brasileiros. Não é um país possível para meia dúzia. E a representatividade dessa plenária feita pelas mulheres, pelos jovens, pelos índios, pelo movimento sindical, pelo movimento popular, pelas comunidades de periferia, por todo esse trabalho, pelas trabalhadoras e trabalhadoras do campo, me dizem que além de uma mesa farta, além de uma luta diária para nós renovarmos os nossos governos, termos grandes bancadas de deputados federais, estaduais, governadores, nós vamos ter que ter movimentos populares, sindicais organizados na linha de frente na luta. E é essa representatividade, Frei Sérgio, que eu vejo nesse momento. Nós precisamos estar dia e outurnamente nesses dias que faltam para a eleição, para nós elegermos grandes bancadas de deputados federais, estaduais, grandes números de governadores, elegermos nosso presidente, mas precisaremos não só eleger, nós vamos ter que dar sustentação aos nossos governos com a certeza de que nós precisamos mudar o cenário que nós temos na Câmara Federal. No Senado Federal é da mesma forma nós estarmos na luta para retomarmos políticas que sejam para a maioria do povo brasileiro, não para a minha luz. E eu quero dizer, Frei Sérgio, que estar aqui contigo nesse momento, muito me orgulha, me deixa muito, extremamente feliz e cada vez mais engajado para que nós possamos ter grandes vitórias na seleção, elegendo Lula presidente, Edgar governador, Olívio Nuta governador, grandes bancadas de deputados federais, estaduais, povo na luta, povo na rua, e frente a ar de um deputado estadual. Boa luta, companheira!